Se tiver com eco nesse vídeo, me desculpa, a gente não tem móveis, então por mais que a gente tente, o eco sai. Vida bondida! Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar os meus favoritos do mês de junho, que já acabou. Meu Deus, como tá passando rápido esse ano. Todo ano, parece que cada ano passa mais rápido. Eu tenho essa sensação. Mas, como prometido, tô fazendo todo mês aqui um vídeo de favoritos, atualizando as coisas que eu mais gosto, que eu estou mais gostando no momento. E eu começo falando primeiro das minhas makes. Eu tô testando várias coisas, eu tô toda arrumada, maquiada. A base que eu estou usando hoje é uma favorita do mês, do momento, talvez da vida, que é a Ultimate Cover Complexion da Beca, da marca Beca. Infelizmente não vende no Brasil, foi cara. Foi, 50 dólares numa base não é um preço barato. Mas, sem arrependimento. Inclusive, eu fiz um vídeo testando essa base, um vídeo resenha. Esse vídeo ainda não foi ao ar, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque em breve vocês vão poder acompanhar esse vídeo sobre essa base. Essa é a minha favorita desse mês. Eu amo essa máscara, já falei milhares de vezes, mas esse mês ela me salvou muito. Minha pele tava muito ressecada e um dia usando a máscara, que é a Avocado Face Mask da Sephora, minha pele já deu, dá uma diferença assim gigantesca, em questão de 15 minutos faz muita diferença. E outra coisa pra usar antes da make é esse primer aqui da Too Faced, é o Hangover. Esse primer, ele não é pra usar sempre na pele, é pra usar justamente quando a pele tá tensa. Esse primer esse mês fez diferença pra mim. Mara, maravilhoso. Eu estou mega viciada em contorno e iluminador. E aí eu comprei duas paletas, comprei outro iluminador também, tô testando várias coisas. Mas acho que a minha paleta favorita desse mês que eu usei mais foi essa aqui, a Tarte East Pro Glow da Tarte. Por quê? Eu amo essa cor aqui, que é o Sculpt, pra fazer o contorno. E ela tem quatro iluminadores. Ou eu misturo os quatro, ou eu misturo esses dois, que são o Litch e o Strobe, ou eu uso só o Strobe. Hoje eu tô com o Litch e o Strobe, que são os dois de cima, ó. E ele faz um brilho, um iluminado incrível. Então assim, eu amo essa paleta, tô em love por ela. Não sei se mais pelo contorno, se mais pelos iluminadores. Ela é maravilhosa. Uma coisa que, às vezes, tá nos meus favoritos, às vezes eu não tô mais gostando e, tipo, fico nessa vai e volta, vai e volta, são as esponjinhas Beauty Blender. Eu não tava amando muito ela recentemente, mas eu comprei uma Beauty Blender nova. E eu tô amando o resultado. A esponjinha da marca Beauty Blender é muito diferente das outras marcas. Então, voltei a usar e tô usando muito esse mês. Muito, muito. Agora, vamos falar de roupas. Roupa que eu usei muito esse mês foi moletom. Por quê? Tá muito frio, fez muito frio em São Paulo. Fiquei doente, então fiquei muito de moletom. Calça de moletom, blusa de moletom. Então assim, não tenho nenhuma roupa específica pra falar, tipo, essa roupa linda, maravilhosa. Pulando essa parte, sapato. Eu acho que eu mostrei no favoritos do mês passado, ou mostrei em comprinhas, este sapato aqui. Que eu comprei na Prego. Uma bota tratorada. Maravilhosa. Um coturno, né, na verdade. Uma bota de cano. Médio. Qualquer roupa que você tá, colocou esse sapato, fica incrível. Eu aguento ficar horas com ele no pé, ele é super confortável pra andar. Favorito do mês, favorito do inverno, talvez favorito da vida, não sei. E aí tem mais um que eu ganhei esse mês, não usei ainda. Mesmo assim, ele é meu favorito. Olha essa bota. Eu ganhei da Visano, eu queria muito essa bota, eu procurei pra comprar, não achava. E aí eu tinha um contato da Visano, eu falei assim, eu quero essa bota. E aí eles me mandaram. Ela ainda está com a etiqueta, mas eu tô procurando uma ocasião pra usar. Mas ela também, tipo, com qualquer roupa, com qualquer look. Ela fica incrível, porque... Olha esse brilho. É a bota do ano, acho que é o meu sapato do ano. É muito glitter pra um sapato só. Vamos falar em look. Eu postei alguns looks esse mês, que eu fiz com o Henrique Dipp. Fiz vídeo de dia dos namorados, looks pro dia dos namorados, pra quem não viu também. Tem um look que eu usei, tanto nesse vídeo de dia dos namorados, mas também postei fotinhos lá no blog pra vocês, que eu amei muito. Que é esse look aqui, que é um look da calça preta pantacur. O que eu gosto muito dessa calça é que ela é cintura alta. E aí ela é pantacur, mas ela é super confortável, ela é soltinha, né? Eu usei com um body rosa e com a bota que eu falei, de verniz maravilhosa. Aquela bota combina com tudo, ficou incrível. Eu acho que ficou uma combinação legal, ficou moderno, ficou fashion, ficou feminino. Mas eu gostei muito. Uma receita que eu postei. Vocês viram as receitas, os brincando de Ana Maria desse mês? Mas o melhor de todos, eu tô até com saudade, tô até com vontade de fazer essa receita de novo. Que foi a receita de torta de maçã. Vou deixar o link dessa receita aqui embaixo, pra quem ainda não assistiu, ir lá assistir e fazer em casa. Porque foi uma torta de maçã que eu achei até que eu me superei na receita. Restaurante. Esse mês, acreditem se quiser, a gente não comeu muito fora. Por conta da mudança, a correria, a loucura, a obra, enfim. Mas uma coisa que a gente tem comido muito esse mês, são as marmitas congeladas de comida saudável. A gente gosta muito da marca RM Food. Tem várias opções, a gente escolheu as que a gente mais gosta e tal. Mas tem salvado a nossa vida. Então eu não tenho um restaurante pra falar. Mas se eu puder indicar e falar que é um favorito do mês, são as marmitas da RM Food. Livro. Esse mês, eu não li nenhum livro. Eu li os que eu já tô lendo, mas não terminei nenhum. Não tenho nenhum pra indicar. Foi muita correria, muita loucura. Mas eu comprei um livro. Eu comprei o terceiro livro da Isabela Freitas. Acho que eu não se enrola não. Mas não comecei a ler, confesso. Vou começar em breve, tá lá no meu Kindle. Tô com tanto livro pra ler, tanto livro, tanto livro, mas eu não tô com tempo. Série. Série tem várias. Eu tô apaixonada por Game of Thrones. Esse mês eu assisti bastante. Aí depois que a gente mudou, como eu ainda não tô com a TV tudo certinho, não assisti ainda outros episódios. E aí outra série que eu tô amando, acabei nesse mês de junho, foi Sense8. E eu amei a série, tipo, achei muito legal. Quando eu comecei eu fiquei assim, nossa, que série louca. Mas, depois, você pega o gosto pela coisa e começa a entender. E aí eu amei, tô amando. E outra série que eu amo, eu já assisti essa série, eu convenci o Leandro a assistir essa série comigo, e eu vou assistir de novo, ele tá assistindo pela primeira vez, que é a série Sherlock Holmes. Eu gosto muito, eu acho uma série muito inteligente. E canal ou vídeos que eu tenho assistido. Eu tenho assistido muito vídeo de decoração, de tour, de diário da reforma, diário da obra, diário da decoração, porque é o que eu tô vivendo no momento. E também tenho assistido os vídeos da minha amiga Carol Pinheiro, do diário da reforma dela, que agora já tá com móveis, e ela tá um passo à frente do que eu na questão da obra, assim. E a gente fica se falando, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E tô assistindo essas coisas todas, assim. Eu acho que os meus favoritos do mês, do momento, são esses. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de dar um joinha no vídeo, comentar, se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Até os próximos vídeos. Um beijo. Tchau!